Quer Me Dar O Prazer Eu Sou Fred Astaire E Você Ginger Rogers Faz De Conta Que A Vitrolha É Uma Orquestra E Esse Quarto Um Imenso Salão Faz De Conta Que A Luz Do Abajur É A Luz De Um Spotlight E Eu Estou Dançando Com Você Estranhos E Demais Minha Estrela Artista Principal Nesse Filme Sou Teu Galão Miriam Leine Quero Ser Teu Super Homem E O Gen É Mi Pasão Quero Me Dar O Prazer Senhorita De Dançar Comigo Esta Canção Tão Bonita Faz De Conta Que Eu Sou Fred Astaire E Você Ginger Rogers Faz De Conta Que A Vitrolha É Uma Orquestra E Esse Quarto Um Imenso Salão Faz De Conta Que A Luz Do Abajur Faz De Conta Que A Luz Do Abajur É A Luz De Um Spotlight E Eu Estou Dançando Com Você Estranhos E Desenganar Minha Estrela Minha Estrela Artista Principal Nesse Filme Sou Teu Galão Minha Estrela Fran E o gente, and me, doesn't E o gente, and me, doesn't E o gente, and me, doesn't Oh, yeah